um animal. Falando ainda de animais, mas de animais que foram abandonados ou de animais que foram resgatados lá no sul do país diante da tragédia causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul, animais que estão vindo aqui para a nossa região para serem adotados. A médica veterinária Thais Ometo é responsável por uma clínica em Iracemápolis. Ela tem contato com abrigos de animais que estão sendo resgatados lá em Novo Hamburgo e Canoas, no Rio Grande do Sul. Os veterinários que estão nesses locais selecionam os animais e encaminham para ela para poder fazer essa doação. A Thais Ometo já está em contato aqui com a gente também, com imagens inclusive, para poder conversar a respeito dessa atitude. Muita gente ficou e ainda fica sensibilizada com a situação que está por lá, gostaria de ajudar, gostaria de adotar, não tem a possibilidade do deslocamento. Então, veio o animal até a nossa região. Como é que está sendo esse trabalho, Thais? Seja bem-vinda. Oi, bom dia a todos. Está sendo muito gratuito. A gente está oscilando muito a qualidade do áudio pela conexão online com a Thais. Eu vou pedir para o nosso operador fazer a ligação mesmo do telefone fixo com a Thais. Vou pedir também para o nosso Daniel colocar as imagens já desses animais para que quem está nos acompanhando pelo YouTube possa conhecer um pouquinho da carinha desses cães, desses gatos. Que sensibiliza a gente, viu Guilherme? Olhando para eles ali no vídeo. Se tiver esse monte de filhotinho, a vontade é levar todos, seja de gato, seja de cachorro, quem tem ainda, quem já tem, até fica com vontade, mas é difícil, né? Se encher a casa de animal, mas dá vontade. Olha que bonitinho. A maior parte dos animais que estavam lá nos abrigos, eles não tiveram os donos encontrados, né? Aqueles que tiveram, já foram entregues, né? Mas esses que estão chegando aqui à nossa região, eles foram encontrados em situação mesmo de abandono, né? Sem um tutor. Não é nem questão de maus tratos, né? Mas diante da necessidade mesmo desse acolhimento desses animais, sem saber quem era o responsável por eles. E a tragédia que aconteceu lá mobilizou muita gente no início, né? Muitos profissionais que foram até o Rio Grande do Sul para ajudar na alimentação, no passeio, nos tratos com esses animais. Só que as pessoas têm que voltar para a sua rotina, né? E aí há essa dificuldade, inclusive, para manter esses abrigos lá, esses animais nos abrigos. E a Thais Ometo, que é médica veterinária, né? Queria ajudar de alguma forma, fez essas conexões com outros profissionais que estão lá no Sul e tem trazido, com vários apoios, esses animais até a clínica dela. Como é que esses animais têm chegado, Thais? Agora sim, restabelecida a comunicação. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Thais. A gente tem recebido de diversas maneiras, né? Alguns vieram através de carona, de adestradores ou de voluntários que estavam no Sul e estão trazendo para nós. A gente participou também de um voo da Leila Pereira. Domingo também uma moça trouxe mais um pouco de avião para nós. Então, a gente está recebendo aí constantemente de diversas pessoas que estão ajudando. E como que esses animais chegam? A gente tem visto aqui algumas fotos que você compartilhou com a gente, muitos filhotes, né? Mas imagino que tem animais de todo tipo. Sim, tem de todo tipo. A gente acabou conversando com as meninas no abrigo e trouxemos animais que estavam com mais necessidade de sair de lá, né? Que não poderiam ter sido operados. Vários com os filhotes, porque esses filhotinhos não tinham como ser vacinados lá e provavelmente eles iam morrer de alguma doença pela falta da vacina, né? E aí você faz todo esse cuidado de exame, castração, as vacinas ou cirurgias. Todos, todos, exatamente. Todos os animais estão saindo com toda a revisão completa. E como é que é feita a divulgação desses animais para adoção? São pessoas da própria cidade de Aracemápolis, da região? Como é que vocês conseguem entrar em contato com as pessoas interessadas ou os interessados em contato com você, Thais? Então, pela facilidade da internet, muitas pessoas estão ajudando a gente na divulgação. Então, tem gente no estado inteiro, na verdade, divulgando. E depois que eles estão aqui e já forem liberados para adoção, a gente vai encaminhar e levar esses animais até as pessoas. Então, também é só entrar em contato com a gente que a gente combina. E qual é esse contato mais fácil, Thais? Para quem está nos ouvindo, tem interesse, quer conhecer ou quer adotar, como que faz? É o meu WhatsApp mesmo, é 19-998-28-15-20. Ou pelo Instagram, que é ThaisFROMETO com dois textos. Thais, e como é que está a procura por esses animais? Tem um pessoal buscando, adotar? Tem bastante gente indo atrás para levar esses animais para casa? Sim, a procura está intensa. Quem não está dando conta de deixar eles prontos para irem para casa, é um pouco eu. Que bom, né, Thais? Mas está indo tudo muito bem. Porque eu imagino que até a questão do espaço para alojamento desses animais aqui também seja restrito, não? Sim, sim. A gente manteve os animais aqui na minha casa e os gastos estão em lares temporários depois que a gente opera, né? É uma rede de apoio e solidariedade mesmo, né, que se forma, Thais? Sim, exatamente. É muita gente ajudando. E fica então aí a sugestão, né, sabendo que tem bem próximo da gente alguém fazendo essa ação, né, de trazer por meio aí dessas conexões de pessoas envolvidas nesse acolhimento ou na distribuição desses animais, né, para que sejam adotados de forma responsável. A Thais, em Iracemápolis, né, conseguiu trazer boa parte desses animais, tem feito essa divulgação para a doação. Eu vou divulgar aqui novamente o contato da Thais, já que ela está fazendo esse trabalho. É o 19-99828-1520. Parabéns pela iniciativa, viu, Thais? Obrigada, eu que agradeço vocês ajudando a gente aí na divulgação. E aí, com isso, a gente consegue ir trazendo mais animais e mudando a realidade deles, que é o que a gente espera. Thais Ometo, que é médica veterinária lá da cidade de Iracemápolis, falando, então, a respeito desse trabalho de adoção, né, é ela que adotou, mas disponibilizando esses animais que foram resgatados da tragédia lá no sul do país para receberem um novo lar. 10h27. CBN Campinas